Então, só que o que acontece, Adriano? E aí a gente também tem que sempre olhar nichos, né? Eu sempre falo para os meus clientes empresários, para o jovem empreendedor ou para o jovem advogado que quer empreender, nós temos que estar ligado a tudo, absolutamente tudo. Não adianta hoje você querer ser empresário e achar que só a sua caixinha que vai te dar informação. Você tem que saber o que está acontecendo na política, na economia, os novos negócios, os mercados, como que está a minha concorrência. E outra, se preocupar, lógico, é importantíssimo ganhar dinheiro. E o pessoal do digital está ganhando muito, graças a Deus. Mas tem que pensar também que existe o quê? Um equilíbrio das coisas, né? Bom, eu vou ganhar dinheiro, estou montando uma empresa, estou tendo gente para trabalhar para mim. Como que essas pessoas estão trabalhando para mim? E aí é onde a gente entra, com essa nossa expertise tradicional. porque assim, a lei não ficou digital. É, exato. Então, a lei não foi adaptada para o digital. Eu não tenho uma CLT digital, um código civil para a empresa digital. As empresas digitais se submetem às mesmas leis que qualquer empresa se submete. E aí é onde a lei não foi adaptada para a empresa digital. E aí é onde a lei não foi adaptada para a empresa digital.